Eu tava tocando essa música e fiquei... Que viagem... Fiquei pensando... Tocando e pensando em um bocado de coisa assim... De imagem na minha cabeça, gente... Coisa boa, coisa... De gente que não tá mais aqui... E aí eu fico pensando... A gente leva a vida tão desgraçada, né? Que a gente vai ficando duro mesmo... A gente vai... Perdendo até a capacidade aí... De... De demonstrar o que a gente... Pra quem tá sempre com a gente até... Eu sei que é uma coisa que eu sempre fico batendo... Batendo essa martela... E aí parece que é coisa de hippie... E coisa chata... Eu nem estou hippie nem nada... Mas eu acho que a gente via mesmo cuidar um... Cuidar mais... Um do outro assim... Numa boa... É... A gente perde muita gente porque a gente não deu um telefonema... Ou porque a gente... Não falou uma coisa ali na hora... E... Eu sei que existe essa coisa toda de... Cosmo e espírito... Sei lá... Mas... Aqui é mais urgente... A gente é muito mais importante que Deus... Qualquer... Negócio desse aí... Né? Aí a gente vai junto... Alguma coisa mudou o nosso vento... Ninguém soube a hora certa... Ninguém vai tentar de novo mais... Vou chorar por isso... Mas... Vou chorar... Vou chorar... Por isso... Mais... Vou chorar... E agora... E agora... E agora... Comecei a navegar... E nada... Porque tudo me parece incerto... E essa culpa percorrendo a calma... Sua falta me deixando mudo... E as ideias corruindo a casa... E o futuro me fazendo medo... Ela descobriu... Que mesmo sozinha... Que mesmo sozinha... Vive bem... Eu não entendo... Nada é tão fácil... Pra mim... Eu não sou... Eu não sou... Dona... Mas... Isso... Eu não sou... Eu não sou... Eu não sou... Você... Bem... Melhor... Não ser... Nós dois... Que sonharam... Era ser... Concreto... Assim... Eu vou te guardar... Em tudo que não foi... Mas que eu tanto fui... E eu tanto quis... Se eu... Pensei... Eu preciso tanto das pessoas, eu preciso tanto disso Meu submarino sou eu, minha força de sonhar Sou eu também, porque quando todos vão embora Eu me tranto aqui, tudo bem Meu submarino sou eu, minha força de sonhar Sou eu também, porque quando todos vão embora Eu me tranto aqui, tudo bem Outra viagem pra me torne, pra gostar de alguém E o fundo das coisas pra me enganar Pra não existir mais, os bares fechados pra nós As horas correndo, os cursos mudando pra nós Pessoas mudando, as portas fechando pra nós Os olhos abertos As horas correndo, as portas fechando pra nós As horas correndo, as portas fechando pra nós As horas correndo, as portas fechando pra nós